Você! Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Yomar, esse cara que vos fala. Bom, essa é a aula de número 2, referentes à resistência dos materiais avançados. O tema de hoje é carga distribuída e esforço externo. Vamos ver diversas situações diferentes para esse assunto tão bacana, legal. Bom, espero que você curta, espero que você também coloque aí. Dê uma curtida no vídeo, compartilhe com seus amigos, beleza? Então, bora, bora para a aula, que eu acho que você vai aprender coisa pra caramba. Fique com ele, bora! É isso aí, meu povo! Bora, bora, bora para a aula, que vai ser legal pra caramba! Essa é a aula de número 2, hein? Carga distribuída e esforço externo. Vamos lá! Antes de iniciar a aula, é importante mostrar pra vocês os tipos de ações externas na estrutura. Bom, uma viga... As vigas são elementos estruturais que oferecem resistência à flexão, que é provocada por carregamentos aplicados. Certo! As vigas possuem duas dimensões, muitos menores que a terceira, o comprimento. E as cargas que solicitam são perpendiculares a esse eixo. Lembrando que esse eixo, nós temos que chamar de sessão transversal, que é constante e são nomeadas de acordo com os seus apoios. Existem esses apoios aqui, pessoal. Olha lá! Nós temos pi apoiada, perto dos dois lados, pi engastada, porque ela está dentro do quadril, engastada de um lado e apoiada do outro, ou em balanço. E aqui a gente pode observar alguns desenhos, situações, onde é engastada, onde está mostrando o seu momento, as suas forças, apoio, apoiado, para apoio fixo, para engastar. Então, esses tipos de apoio, como eu disse para vocês, podem ser apoio imóvel pelo gênero. Tipo isso aqui, o boletizinho, que ele tem um coletizinho, só tem só essa força y. O segundo é referente ao apoio fixo, segundo gênero. É apoio fixamente. Aqui, olha, o que tem. E observe que tem tanto x quanto x. Enquanto que o terceiro gênero, que é o engastado, nós temos o momento. Certo? Nessa situação, vai trabalhar todas as nossas vidas, nosso apoio, de acordo com esses três, tá? Bom, primeiramente, vamos para o apoio imóvel. O apoio imóvel, que é o primeiro gênero, você já sabe disso. Ele impede o movimento da pressão normal, o apoio do apoio, permite o movimento da pressão paralela ao apoio e também permite a votação. Então, tem aqui alguns exemplos. Em seguida, o segundo gênero, o apoio fixo, impede o movimento da pressão paralela, impede o movimento da direção paralela ao apoio, permite rotação. Aqui nós temos os exemplos. Em seguida, o terceiro gênero, engastado, ele impede o movimento da pressão normal, impede a pressão paralela e impede a votação. E aqui eu trago para você esses que não tinham para você entender. Então, esses tipos de apoio podem ser apoio móvel, ó como é que é representado, apoio fixo e, finalmente, eu engastado, móvel fixo. Só nesses três que a gente vai fazer. Para isso, a gente tem que estudar carga distribuída, claro. Agora, o que é distribuído? Cara, você tem que ler algo. Você tem que estudar tudo quando você fez cálculo. Lembra quando você faz integral? Integral, ela está direcionada. Uma área de uma figura. Então, essa carga distribuída. É o W. É uma força distribuída continuamente sobre uma superfície ou comprimento. E aí, você sabe também que força eu utilizo essa integral. Sua... 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 Fiz... Integral da área. Se eu tenho um muro, eu consigo ver facilmente o carregamento dele. É distribuído de uma forma assim como um pilar. Tá vendo? Ok. Então, a força resultante da carga age no centroide da figura. O centroide dessa figura estaria nessa posição aqui. O centroide dessa figura estaria nessa posição aqui. Tudo bem? O mouse aí. Agora, se eu tenho uma figura não homogênea, eu tenho que fazer a integral dessa figura. O centroide da figura está aqui na testa, vai ser a carga distribuída nessa posição. Neste lado, aqui, carga distribuída. Informe. Aqui, uma carga uniforme. Aqui, uma carga uniforme. Um triângulo. Outro triângulo. E, finalmente, teta 1. Vale com isso. Então, para ficar mais simples, vamos trazer um exemplo. Olha só. Considere que a carga distribuída na viga gastada tem um valor de 9 kN por metro. E que o comprimento da viga seja de 1,5 metros. Esse hélio pode determinar a força acertada pela junção barra-parede e, finalmente, o momento. Então, a força que eu tenho que fazer por essa pontinha, vezes L sobre 2. Por que isso? É fácil ver que eu tenho um triângulo aqui. E a área dessa figura é a altura sobre 2. Então, desta maneira, 9.000 vezes 1,5 metros de 2. Fica 6.750. Móvel. E onde ela vai estar distribuída? Exatamente em terços. Essa carga. Isso é diferente. Simples, né, pessoal? Ou seja, 1 terço é 5,0,5. Errado. 0,5. Ok. Olha, né? Tudo de bola. Aqui eu vou ter a força. Isso aí. 6.750. O que é o momento que eu posso calcular? O momento que eu passo de acordo com a distância que se põe em relação ao apoio. Ou seja, vai girar. E já girar assim. 6.750. 0,5. É fácil ver. 3.335. É uma figura bem simples. É um triângulo. Agora, vamos dificultar um pouquinho mais. Para você. Agora, esta figura. Observe que eu tenho apoio. Isso. Apoio. Óbvio. Detalhe. Esta barra, até esse ponto C, tem 100 NL por metro. Quando eu vou nadicar, 200 NL por metro. Assim, eu tenho que colocar meus apoios. Então, o primeiro apoio. T é o RA. RA. Aqui. Finalmente, é esse RA. O RA tem uma força. Vai ser no centro dessa barra. Perfeito. O lado. Observe que é o lado. O lado. Do A. Outro. T vai ser o FB. Por que essas duas forças? Isso, porque eu observo que a distribuição é diferente da metade da barra. E eu vou colocar um ponto. Posso calcular. F A. A carga distribuída vezes essa distância. Ou seja, 100 vezes 1,5. Então, é um total de 150 NL. FB é C. Se caga distribuída vezes T, 200. Se eu digo assim, dá 300 NL. Então, para que o sistema esteja equilíbrio, estático, a soma das forças X e Y, que nos momentos, devem ser iguais a zero. Então, força em X não vai existir. Não vai existir força em X. Só vai existir força em Y. Dessa forma, vamos calcular essas forças em Y. Primeiro, N A. N B menos F A menos F B. Por isso, tem que ser igual a zero. Então, eu estou calculando aqui. Ou menos, né? Para isso, N A mais N B vai ser menos 150 N. Meio, por exemplo, juntando os dois, vai dar 450 N. E eu tenho 450 N aqui. Beleza. Então, o meu N A é 150 N B. São as forças em Y. Agora, eu vou calcular os momentos. Momento, você calcular a posição. De distância. Então, momento. R. P. P. Momento. Perfeito. A força. Aplica a linha. Comento. Para saber. O que ficou negativo no momento em que era. O que serve está no sentido? Ora. O R. 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 É igual a zero. Para equilíbrio, né pessoal? Então. Já sei que o MRP vai ser o valor. NB. 3. Porque é o tamanho da barra. O momento de uma força F. A vai ser o C de 50 vezes o 0,75. Por que 0,75? Estou considerando essa distância. E essa distância aqui. Até esta é a metade. Portanto, se a metade vai ser 0,75. E aqui, desse ponto até o ponto A. Também vai ser metade desse aqui. Que é 0,75. Mais esse 1,5. Vai dar um toque. Assim. Assim. Fazendo essa conta toda. Esse número. 7,75. 5,5. 3. Vai dar 262,5. Esse é o meu NB. Finish. O que você achou? Tranquilo? Tranquilo, né gente? Só tem que tomar cuidado com a relação ao quê? As cargas distribuídas. Separar essas cargas distribuídas aí de forma. O que eu vou para o próximo? Ah, claro. E aqui, ó. Se eu tenho CNB, eu posso achar a minha situação aqui desses caras. Total de cento de iniciativa assim. Ou seja, ou seja, esta força em Y é muito efetiva para essa. Já esperava. Por quê? Porque aqui eu tenho uma cargas distribuídas aí de forma. Só perto do B. Portanto, esse NB teria realmente que ser maior. E aconteceu isso. Tá vendo? Próximo exercício. Termine a reação normal da parede por metro. Considere que é igual a de quilonew por metro por metro. E o comprimento da viga é de quatro metros. Observe que aqui eu tenho uma força distribuída na forma de triângulo. Então, eu tenho que calcular isso por meio da área de quilonew por metro. É quatro vezes a altura. Hoje, o Q vezes L. E, C vezes L. A, C vezes L. Isso que eu vou ter. Vindicar o 4 dividido por 2. Finalmente, 40 quilos. Beleza. Essa é a força. Onde é que vai estar a força? Lembrando que a força vai estar mais próxima desta base. Ou seja, um terço, né? Vou ter o valor de 2L sobre 3. Certo? 2L sobre 3. Ponto. Quanto é que é o L? Quatro metros. 3 quadros de 2,67 metros. Assim, eu posso calcular esta força que já foi em relação a essa. O momento vai ser a força que fiz a distância. A força, 40 quilos por newtons. A distância, essa. Vai para cá. 2,67. Vai me dar 106,8 quilos por newtons. Beleza? Começamos, né? E vamos para o próximo exercício. Ó, que dúvida. A parte de comunicação aí. Escreve, compreenta, vê o que está achando. Bom, nesta figura, você observa o seguinte. Eu tenho praticamente um... Quando a gente trabalha com o artésio, é sempre bom dividir a parte do triângulo e a parte do triângulo. Assim, você consegue ver a visão. Eu vou ter uma força F1, referente ao retângulo. E, finalmente, uma força F2, referente ao triângulo. Lembrando que eu tenho que usar que é 1 terço. Portanto, se tudo... Eu tenho 4.500. E 500 aqui, em relação a esse ponto. E 1.500 em relação a esse, me sobra aqui 3.000. Por isso que eu vou ter esse 3.000, referente a esse espaço. Referente agora, consigo calcular os pontos de apoio de A. Coloco FB. Em seguida, eu vou calcular a força para essa carga distribuída com uma retangular. E o triângulo. A retangular é quase mais altura. 1.500 vezes 6, que dá 9.000 N. Na triangular, 3.000 vezes 6, a distância total é 6, só que dividido por 2. Assim, eu também vou ter 9.000 N. Eu tenho que calcular as forças em Y. Vamos lá. Forças em Y. Primeiro, Na, NB, N0A, N0A, N0B, tudo isso igual a zero. Pronto. Já tem todo mundo aí? Tem. Só tem o Na e o NB. Você vai ver por essa forma e depois para o momento. Na mais NB, aqui eu tenho 9 menos 9.000, dá 18.000, então eu vou ter em o menos o P. Vamos lá. Vamos ao menos. Tem que saber o que é o sentido horário e o sentido antihorário. Coloque o ponto A, como você move, um ponto de apoio do seu polo. MRD, o ponto em RP, o polo MR1 e MR2. MRB da vida no sentido antihorário. Ou se F1 e 2, os movimentos, está girando no sentido horário. Assim, eu tenho esse valor. X3, porque a distância aqui, a distância do F1 é metade. X3. é esta distância, vou colocar, X4. Assim, essa continha aqui, simples, você pode 1 terço de 6, é 2. Então, a terra, esse ponto, 1 terço de 6 é 2. 1 terço de 6. 1 terço de 6 é 2. Então, se aqui é 2, 1 metro. 1 metro com esse 3, aqui eu tenho 4 metros. Até a distância é 2. A distância é 4. Bom, retornando aqui, eu vou ter 6.326, para me dar um valor. Se eu tenho aqui o NB, eu posso substituir aqui em cima, principalmente, achar o valor. Certinho. Só, estava bem fácil de ver que esta, essa reação desse apoio NB ia ser bem maior. Então, o que foi? Estou. Estou em linha. Agora, eu vou para um outro assunto chamado peso próprio. Fezo próprio. Como a gente fala de peso próprio, a gente tem que falar um pouco de densidade. Densidade é massa sobrevolume. E eu posso pensar na seguinte maneira. Cada tipo de material existe. Uma tabela. Cada tipo de coisa. Você vai calcular o peso de uma viga. Vai botar essa viga na balança. você pode... Essa viga é feita de quê? De madeira? Qual é a densidade dessa madeira? Se eu tenho... O volume é fácil de calcular. Se eu tenho um volume que tem a densidade, a massa específica dele, eu consigo calcular a massa. Calpando a massa, tem uma gravidade. Acho o peso dela. Beleza? Isso é importante. Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho isso aqui, se a viga tem um vão I e ST, essa seção transversal qualquer, área ST, o volume da viga será o quê? O volume vai ser esta área da seção transversal multiplicada por esse comprimento aqui. Aí eu encontro o volume. se eu encontro o volume que eu sei qual é a massa específica desse cara, eu consigo calcular peso total volume vezes a massa específica. Onde o volume é talvez a área da seção transversal vezes o comprimento. Perfeito. Assim, o peso distribuído ao longo do comprimento da viga ficará como? Como eu disse anteriormente, pessoal. pega e divide pelo peso total e dividido pelo comprimento. Como eu sei que o peso total é a carga da seção transversal vezes o comprimento vezes a densidade, posso cortar esses dois comprimentos e sobra que a carga distribuída G pode ser calcada nisso. Agora, pode ser somente em corpo uniforme. Por quê? Se eu tiver uma viga com concreto e ferro, eu tenho que saber exatamente qual é a quantidade volume de ferro e volume de ferro. Mas existem tabelas que conseguem mostrar pra gente todos esses detalhes. mais bastante. Logo, para obter o peso próprio distribuído, multiplica-se a área de setão transversal pelo peso específico da viga. Então, usualmente, o peso total é o peso próprio concentrado e as demais cargas concentradas. distribuídas. G ao peso do próprio distribuído é que as demais cargas distribuídas. Beleza? Vamos lá, vamos fazer, vamos lá. Vamos estudar isso aqui. Figas, sessão, e variável. Fazer isso. Acompanha aqui. Com descrição da situação ou problema do primeiro. Eu tenho essa situação. determinada viga feita de zinco fundido, peso específico, está aqui, foi modada, passada, segunda forma. Ela já figura para você. Considerando apenas o peso próprio, traz-se o esquema estrutural para esta viga, sabendo que o apoio da esquerda é móvel e da direita é móvel. Peso, móvel, móvel, apoio fixo. Ele tem este formato e ele, sua seção transversal, é feita dessa maneira. Seção transversal 1, ele 4, 2 e 3. Este, assim, esta parte aqui, esta seção transversal. E o 4, ele é esta seção transversal. transversal. Assim, vai ser o todo. Primeiro, é a da seção transversal. Vai ser 0 ou 2, vezes 0,6, e aí eu vou subtrair essa área vazia aqui. essa área vazia existe. Se ela não existe, se ela não passando, falou, o mesmo exercício para o outro, 0,2, 0,4, temos 0,1, 0,3. Eu gosto de estar o G, é a área da seção transversal. dessa vez a necessidade. Não. Vamos escolher e achar 7,6 por metro quadrado. Por metro. Em seguida, área 2, 0,05 vezes 68,000, e 68,000 teriam 60,000. 60,000. 60,000. 60,000. 60,000. 60,000. retornando aqui a nossa situação, esse valor. Pronto. Agora, com esses mesmos no campo, eu vou colocar e desenhar em esquemática o nosso exercício. Esquema estrutural com fínex, incluído em forma de trafizoidal. O que é que ficou maior? 1.746,76 kg por metro. Isso aqui, ó. Aqui, também, trafiz a minha sessão, distribuídas. Pronto. Tão de bola, né, gente? Tira aí. O que você achar? Uma aula rapidinha, tranquila. Espero que vocês tenham gostado. E clique aí no canal. Mais pra frente. A gente vai ter a aula de número 3, tá bom? Tudo de bom, sucesso, grande abraço, bons estudos. Não esquece de compartilhar e curtir. Valeu, tchau!